Bom, a Teresina tem recebido muitos investimentos do próprio IAUI, do governo do estado, em especial no que diz respeito à mobilidade urbana. Então, tanto a duplicação da BR-343 na saída para Aldos, que já foi entregue, um investimento de mais de R$ 50 milhões, quanto esse investimento aqui que estamos, na BR-316, na saída para Demerval Lobão, para o sul do estado, aqui são mais de R$ 70 milhões sendo aplicados, 90% já concluído, mais de R$ 60 milhões aplicados, e que até dezembro será entregue completamente. Aqui nós estamos hoje entregando a pista principal, sinalizada, iluminada e liberada para o público. Vai ficar faltando ajustes nas pistas laterais, que até dezembro serão entregues. Então, quando você soma essas duplicações, a duplicação da Kennedy, o Rodoanel, que foi entregue também neste governo, você tem mais de R$ 200 milhões aplicados apenas na mobilidade urbana de Teresina, nessas grandes obras de engenharia, complexas, que envolvem desapropriações, envolvem ajustes na parte de iluminação, na parte de instalações, de sistema de água, sistema de energia. Então, são obras complexas e que finalmente são concluídas e entregues para o benefício da população.